Você me tem fácil demais E não parece incapaz De cuidar do que possui Você sorriu e me propôs Que eu te deixasse em paz Me disse vai e eu não fui Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Você me diz o que fazer Mas não procure entender Que eu faço só pra te agradar Me diz até o que investir Com quem andar, onde ir E não me pede pra voltar Não, não, não Não, não, não Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não, 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 não Não faça assim Não, não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Oh, música linda Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não, 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 não É, valeu